Contando os plaquês de cem Sabe que elas vem De transporte nós tá bem De Hornet ou mil e cem Kawasaki tem bandit RR tem também RR tem também Ó vem Enem A noite chegou E nós partiu pro baile funk E como de costume Toca a nave no rasante De sonato, de azira As mais gata sempre pira Com o brilho das joias do corpo De longe elas miram Da até piripaque do Chaves Onde nós por perto passa Onde tem fervor tem noise Onde tem fogo a fumaça É desse jeitinho que é Seleciona as mais top Tem que exportar três lugares Pra três minas no veloz Se quiser se envolver Chega junto vamo além Nós hospica de verdade Hoje não tem pra ninguém Contando os plaquês de cem Dentro de um citroen Mas nós convida porque sabe que elas vem De transporte nós tá bem De Hornet ou mil e cem Cavazade Não é bandite R.R. tem também Nós mantém Nós mantém a humildade Mas nós sempre para tudo E o Zé Povic olha De longe Diz que é absurdo Os invejosos se perguntam Tão maluco Que que é isso Mas se pergunta pra nós Nós vai responder churis Só comentam e critica Fala mal da picadilha Não sabe que somos sonhos De consumo da tua filha Então não se assuste não Quando a notícia vier à tona Ou se trombar ela na sua casa Em cima do meu colo Na sua poltrona Contando os plaquês de cem Dentro de um citroen Aí nós convida porque sabe que elas vem De transporte nós tá bem De Hornet ou mil e cem Cavazade Tem bandite R.R. tem também Vamo além Vem neném Vem que tem de mil e cem Mil e cem Eu sou da leste Cheguei mas tô saindo fora Vem chamar as tops Vem mas só se pôr agora Grados eis 40 grau Eu quero baile funk De midi de mil e cem Olê vai adiante Eu sou da leste Cheguei mas tô saindo fora Vem chamar as tops Vem mas só se pôr agora Grados eis 40 grau Eu quero baile funk De midi de mil e cem Olê vai adiante Não vem me dizendo vou Que dinheiro é problema Faz por merecer Que eu faço valeira Pena mulher que bom é vela Que faz investimento Financia a ousadia Luca com festa no apartamento Sem carro ousadinha Eu quero paz e mano E se eles tiram onda Eu tiro de seu nome São no último volume Zé Bovinho fica brabo Nasci pra ser patrão No cavo vira funcionário No peão alinha Grafiz mais de 10 mil e compra De onde o cifrão vem Não é da sua conta Doce Junior vestindo Christian Altier Deixar o espaço a descanteio Sobre espaço pra vocês mulher São as melhores bandidas São selecionadas Se eu fosse um shake Com cada uma eu casava Tô sem juízo Pois é de rolé Cris europeu Depois que eu gastei 10 mil perguntaram Quem sou eu Tô sem juízo Pois é de rolé Cris europeu Depois que eu gastei 10 mil perguntaram Quem sou eu Eu sou da leste Cheguei Mas tô saindo fora Vem chamar as tops Vem mas só Vem por agora Grados e 40 graus Eu quero Vagre funk De medir de mil e cem Vou levar e adiante Eu sou da leste Cheguei Mas tô saindo fora Vem chamar as tops Vem mas só Vem por agora Grados e 40 graus Eu quero Vagre funk De medir de mil e cem Vou levar e adiante Eu sou da leste Cheguei Mas tô saindo fora Vem chamar as tops Vem mas só Vem por agora Grados e 40 graus Vou levar e adiante De mil e cem Eu quero Vem Eu quero Não vem me dizendo Oh Que dinheiro é problema Faz por merecer Que eu faço valer a pena Mulher que bom é vera Que faz investimento Financia A ousadia A lucra Com festa O apartamento Sem carousadinha Eu quero paz e mana E se eles tiram a onda Eu tiro De seu nome Só no último volume Zé Bovinho Fica brabo Nasci pra ser patrão Nunca vou Vira funcionário No peão Alinha Grafos Mais de 10 mil E compra De onde o cifrão vem Não é da sua conta Doce Junior Vestindo Christian Altier Deixar o espaço Descanteio Sobre espaço Pra vocês Mulher Só as melhores Bandidas São selecionadas Se eu fosse Shake Com cada uma Eu casava Tô sem juízo Pois é de rolé Que se eu roupeio Depois que eu gastei 10 mil Perguntaram Quem sou eu Tô sem juízo Pois é de rolé Que se eu roupeio Depois que eu gastei 10 mil Perguntaram Quem sou eu Eu sou da leste Cheguei Mas tô saindo fora Vem chamar As tops Vem Mas só fico agora Grados Esquarenta grau Eu quero Vale funk De mid De mil e cem Vou levar E adiante Eu sou da leste Cheguei Mas tô saindo fora Vem chamar As tops Vem Mas só fico agora Grados Esquarenta grau Eu quero Vale Vale funk De mid De mil e cem Vou levar E adiante Eu sou da leste Cheguei Mas tô saindo fora Vem chamar As tops Vem Mas só fico agora Grados Esquarenta grau Vou levar E adiante De mil e cem Eu quero Vale funk E adiante J carpal duro De mil e cem Jarno 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 E aí